E essas ideias já estão nas escolas, estão nas universidades, nos livros, na televisão, nos filmes, jornais e revistas e muito mais nas redes sociais, nas mídias sociais. Esse conceito está sendo passado para o cidadão comum abertamente, desafiando e minando a fé cristã. Influências, aí vem, essas influências vêm de filosofias que eu já falei de Nietzsche e também de outros. Então começam a surgir os problemas das minorias. Aquilo que a Bíblia condena e o homem por viverem em pecado, começam a surgir essas minorias que eram no passado condenadas. Essas práticas eram condenadas no passado, por causa ainda do padrão que nós tínhamos de julgamento. Mas pouco a pouco não tem como segurar, porque só mesmo quem tem a vida de Deus é que consegue guardar a lei de Deus. E o homem não consegue. Então, pouco a pouco vão surgir as chamadas minorias. E essas minorias, no começo, pedem liberdade, pedem para não serem oprimidos, pedem para serem tratados com dignidade e mostram muitas injustiças, muitos deles foram mortos ou maltratados. Então, começa a lutar pelos seus direitos, etc, etc. Nós vemos isso claramente em todos os dias. Eu não estou dizendo que devemos ir contra tirar os direitos dessas minorias. Não estou dizendo isso. E esses movimentos, uma vez estabelecidos, eles lutarem pelos seus direitos, uma vez estabelecidos, eles não se contentam com isso. Eles querem obrigar a que a maioria reconheçam os seus pressupostos. Quer dizer, as suas teses, a sua maneira de viver, a sua argumentação de viver do jeito que eles vivem, eles querem que a maioria aceitem, eles querem que a maioria aprovem. Queridos irmãos, eles têm liberdade de viver do jeito que eles vivem. Deus vai julgar todas as coisas. Mas, queridos irmãos, fazer a cabeça, a lavagem cerebral de toda a sociedade por causa de como pensam essas pequenas minorias, irmãos, é isso que está errado. É isso que está derrubando toda a lei, todas as amarras da lei, todos os laços da lei. O movimento LGBTQ+, começou afirmando direitos e pedindo dignidade, combatia abusos e injustiças. No entanto, uma vez estabelecida, a primeira fase desenvolveu, então, uma agenda de que todo ser humano deve concordar com seus pressupostos. Irmãos, esse momento está tão forte que hoje está nas premissas de várias companhias grandes, das empresas grandes, que já têm esse alinhamento com esse movimento. Queridos irmãos, isso tudo visa a derrubar a lei que ainda segura a sociedade humana. Nós ainda temos uns certos conceitos éticos e morais. Eu digo o povo da sociedade ocidental, ainda tem esses conceitos e não conseguem tolerar certas coisas. Então, quando o anticristo surgir, ele não quer que essas coisas sejam restrição para as suas ações, para os seus movimentos. Então, isso aponta para uma agenda ideológica global que influencia hoje até os tribunais em seus julgamentos. Até na mais alta corte, seja dos Estados Unidos, seja no mundo ocidental, já tem de se julgar conforme esses acontecimentos. E a modernidade, que é antes da pós-modernidade, apesar de todos os seus defeitos, ainda estava preservada a solidificação das relações humanas, sociais, da ciência e do pensamento. A busca da verdade era um compromisso sério para os pensadores. Havia ainda confiança nas instituições e na solidificação das relações humanas. Mas, na pós-modernismo, está sendo derrubado até isso. Até isso. Então, o autor desse artigo diz assim, Será que a igreja tem futuro nesta geração? Na minha opinião, ela está correndo grande perigo a uma verdadeira tempestade a caminho. Irmãos, essa tempestade é apostasia pré-anunciada. Então, quando conseguir derrubar todas essas restrições de lei, das leis, que começam com a lei mosaica, e os conceitos ainda da ética, da própria lei de Deus, esses conceitos da ética estão permeados na sociedade ocidental. Então, isso ainda amarra para não surgir o homem da iniquidade. Então, estão sendo derrubados esses laços. Por isso, os reis e os príncipes e as nações, os gentios, estão com fúria. Por que nós ficamos tão amarrados com Deus? Por aqui é Deus, por ali é Deus. Quer dizer, tudo, a lei de Deus parece que está definindo tudo. Vamos derrubar tudo isso. Irmãos, quando começarem a surgir os que não mais são regidos pela qualquer restrição da lei, irmãos, chegou o momento do surgimento do homem da iniquidade do anticristo. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte. Por isso, eu venho dizendo sobre a importância da estrutura da vida cristã, estrutura da vida igreja. A fé, o amor e perseverança. Irmãos, nós não, não só, não somos apenas regidos exteriormente pela Bíblia, né? Exteriormente pela lei que Deus deixou, mas nós somos regidos por uma lei que foi inscrita em nosso coração. Então, a fé nos dá acesso à própria verdade, como uma pessoa. Nós temos acesso à substância de Deus. Nós temos acesso ao ser de Deus. Hebreus 1, 3 traduz e postas e para ser. Nós temos acesso ao ser de Deus. Nós temos acesso à única realidade permanente, concreta e fundamental, que é a única verdade absoluta deste universo. Nós temos acesso e podemos ficar conectados a ela todo o tempo. E vivendo por essa fé, irmãos, surge a sua essência, a essência de Deus é amor. Nós, então, cuidamos da igreja em labor de amor. Mesmo em tempos difíceis, nós vamos cuidar uns dos outros, vamos orar uns pelos outros, não é isso? Labor de amor. E por fim, irmãos, eu não tenho tempo, por fim, é a perseverança da esperança. Em toda, toda graça que o Senhor nos dá, por meio da fé, que temos acesso a Deus, temos acesso às riquezas de Deus, temos acesso ao ser de Deus, a vida de Deus, a natureza de Deus, a palavra de Deus, irmãos, precisam ser a verdade em nós. Precisam, todas essas coisas precisam se tornar a nossa realidade. Enquanto toda a verdade, toda a palavra de Deus, todo o conteúdo da palavra de Deus, todo o ser de Deus, que eu ouvi pela palavra profética, pela palavra fundamental, não se tornarem a minha realidade. Apenas guardo aqui na minha mente, no arquivo da minha mente, irmãos, eu ainda não tenho segurança, não tenho solidez, qualquer coisa pode me balançar. Queridos irmãos, nós precisamos das tribulações. E as tribulações, a tribulação produz perseverança. Romanos 1 diz, Romanos 5 diz isso. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, irmãos, se você perseverar, mesmo com dificuldades, com provações, com sofrimentos, você não desanima, né? Você hoje, se você vive hoje assim, nas meias das provações, você vive perseverando, você vai ser aprovado. Porque você vai tornar todo esse conteúdo da fé a sua realidade. É isso que Deus quer. Aí você vai ter a verdade consolidada em você. Aí a verdade não está só do lado de fora. Alguém pode tirar isso de você. Mas a verdade está dentro de você. Então esse movimento pós-modernismo não vai afetar você. Mas se você não tiver essa realidade, esse movimento pós-modernismo vai afetar você. Quem sabe vai levar de roldão muitos cristãos. Tomara que os da vida da igreja não sejam levados. Porque Deus precisa de nós para formar o exército de jovens santos, para lutar do seu lado, né? Para restabelecer o seu reino na terra. Irmãos, eu não tenho mais tempo, tenho muita coisa para falar, não tenho mais tempo. Que o Senhor abençoe a todos. Espero poder ter esclarecido isso. É urgente, irmãos. Não estou aqui preocupado em falar uma boa pregação. Estou preocupado, irmãos, a passar essa urgência que Deus revelou na sua palavra. Deus precisa nos preparar. Hoje talvez você não tenha muita pressão. Mas se você permitir, nas pressões de hoje, nas provações de hoje, consolidar a sua fé, consolidar a verdade, a realidade em você. Você não é mais somente aquele que sabe de muitas coisas, mas não tem nada consolidado. Mas Deus quer consolidar Ele mesmo com a verdade em você. Aí você não será levado por todo o vento de doutrina. De um lado para o outro, você tem a verdade consolidada. Aí nunca, ninguém mais conseguirá fazer você vacilar. E Deus está preparando a sua igreja para esse momento final da apostasia. E depois desses momentos da apostasia, virá então a grande tribulação. Porque quando surgir, quando surgir o homem da iniquidade, ele não precisa mais esconder. Nada disso precisa ser tão oculto assim. Ele vai falar claramente contra Deus, contra tudo que se chama Deus. Portanto, irmãos, Deus precisa de você. Vamos amadurecer. Vamos buscar crescimento. Pare de reclamar dos seus sofrimentos. Agradeça a Deus pelos sofrimentos. Agradece-os pelas provações. Porque Deus quer te provar e quer aprovar. Deus quer nos levar à perfeição, nos levar à maturidade, para poder lutar do seu lado como vencedores.